A libertação do povo de Israel aconteceu após a ocorrência de dez pragas sobre o Egito. Interessante é que quando se analisa a narrativa bíblica associada ao contexto histórico da época, percebe-se que cada praga era uma mensagem clara da derrota de uma divindade egípcia, mostrando a soberania do Deus de Israel sobre os demais deuses pagãos. Por exemplo, a primeira praga, a transformação do Nilo e de todas as águas do Egito em sangue, foi um golpe certeira na crença do deus Hapi, o qual era considerado o deus da água e se manifestava encarnando em forma de rio. A segunda praga, as rãs, foi um golpe contra a deusa Requer, a qual tinha a cabeça de rã e era considerada uma importante deusa do panteão egípcio. Na terceira praga, dos piolhos, os magos egípcios declararam que não tinham magia para reproduzir o mesmo feito. Isto foi um golpe contra o deus Tote, o qual era a divindade do conhecimento, da sabedoria e da magia. Na quarta praga, das moscas, foi feita uma distinção entre os egípcios e o povo de Israel. Enquanto as casas dos egípcios eram infestadas pelos enxames de moscas, os israelitas na terra de Gózen não foram atingidos. Nesta praga ficou evidente qual era o deus que realmente protegia. A quinta praga foi a pestilência sobre os animais. Esta praga atingiu a crença em divindades muito populares no Egito Antigo, como Apis, deus dos rebanhos, e Rator, a deusa vaca. A sexta praga, dos tumores e úlceras, desafiou a Isis, deusa da medicina, da cura e dos remédios. A sétima praga, dos trovões e saraivas, foi um golpe contra o deus Rechipo, o qual controlava chuvas, ventos e trovões. A oitava praga, dos gafanhotos, derrotava Min, deus da fertilidade e protetor das colheitas, visto que os gafanhotos comeram toda a plantação e nada os pôde deter. No capítulo 10 de Êxodo, encontramos a pêndula de uma praga. Ela é um golpe muito grande no coração das divindades egípcias, pois ela se dirige ao símbolo do principal deus do Egito. Rá, o deus do sol, era o governador de todo o panteão de divindades. Sua importância era tão grande, que o próprio faraó se autodenominava filho do Rá. A nona praga mostrou para todas as nações daquele tempo, que o deus de Israel tinha poder até sobre o sol. A partir do verso 22 lemos. A libertação do Egito foi uma guerra entre deuses. De um lado estavam todas as divindades egípcias, enquanto que do outro lado estava o deus de Israel. No final da batalha, o deus da bíblia se ergueu como o único e verdadeiro ser, digno de adoração.